Salve, salve, galeria! Me chamo Maurício Estudano aqui do canal e trago mais uma novidade para vocês aí. Galerinha, uma marca nova aí que promete, galera, que é este celular, o Fiji Note 1 Pro. Este celular me chamou a atenção pelo preço e pelo design muito bonito que ele aí oferece. Ele imita aí, né, principalmente aquele formato quadrado aí da câmera, imita aí o iPhone 12. E ele possui aí três câmeras e um flash neste quadrado aí, que eu acho muito legal, acho muito bonito mesmo. Olha só, tá aí, galera. Ele possui aí as câmeras com 16, 2 e 8 megapixels, muito legal. O flash parece que é dual aí, esse flash, muito legal mesmo. Ele tem uma bateria de 4.000 e possui um processador MediaTek P25, a memória RAM dele é de 4 e 128 de memória interna. O formato da câmera frontal é em gota e ele possui aí o Face ID, galera, um celular que me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção também neste celular foi o tamanho da tela dele. 6.6 polegadas, galera. Isso aí me chamou bastante a atenção porque são quase 7 polegadas de tela, muito legal. Ele está disponível na cor Aurora, na cor verde e também nesta cor aí, galera, que é uma cor muito linda. Uma azul indo para o verde aí, muito legal. Nós vamos ver agora o vídeo aí do fornecedor. O fornecedor disponibilizou aí o vídeo desse celular e uma das coisas que me chamou a atenção, muita atenção. Eu fiquei assim impressionado, o tamanho da tela deste celular, muito grande mesmo. Legal mesmo para quem quer aí, né, para jogos aí. É óbvio que não é um processador tão rápido, né, um processador top de linha, mas com certeza aí ele vai rodar muita coisa aí. Olha, galera, que coisa linda. Legal, legal, legal mesmo. Uma tela espetacular. Gostei bastante deste celular. Então tá aí, galera, mais um vídeo. Se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha. Fui e até a próxima.